Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Como você sabe, Alil Ibrahim Sayan é um bom modelo, além de ator. Ele também tem a característica de ser cantor pelo que assistimos na série Manet. O amigo de Alil, Alil, compartilha as fotos com ele e Alil sente muita falta delas e lançará a sua nova música em breve. É por isso que Alil volta para terminar a música de estudo. Ele lançou sua música entre a última semana de junho ou a primeira semana de julho com seu amigo Tarkalil. Alil está muito animado com a música e Manet, ele quer lançá-la após o final da segunda temporada, então já começou os preparativos. Ele dá uma festa no lançamento de sua música. Alil trabalha duro para isso. Espero que a música se torne um grande sucesso. Alil é muito talentoso, desejamos-lhe sucesso. Você merece mais sucesso em sua vida. Boa sorte Kalil. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.